Olá meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes, a prova está muito próxima. E eu recebi um e-mail de um dos alunos, um dos cabos, os soldados do curso efetivo, pedindo para gravar alguma coisa, alguma aula rápida a respeito dos processos especiais que está o de deserção no meio, perfeito? Então eu parei aqui na minha casa mesmo, dei uma organizada aqui nos artigos e vamos trabalhar um pouco sobre isso, perfeito? O importante é que você não tenha dúvida. Olha só, processos especiais do artigo 451 do Código de Processo Penal Militar vai tratar da deserção e alguns tipos de deserções especiais. Eu sugiro que antes de você estudar ou revisar esse material, vá lá no Manual de Deserção da PMMT. Manual de Deserção está bem detalhadinho, quais os procedimentos, quando é que está configurada a deserção, a partir de quando que se começa a contar os oito dias da deserção, zero horas do dia subsequente ao que ele estaria, deveria se apresentar para o serviço, ou o do término de alguma licença, né, de férias, licença-prêmio, etc. Mas vamos aqui trabalhar no Código de Processo Penal Militar, perfeito? Artigo 451. Consumado o crime de deserção, vai aparecer na tela para você aí, tá? Nos casos previstos na lei penal militar, o comandante da unidade ou autoridade correspondente, ou ainda uma autoridade superior, fará lavar o respectivo termo imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo ele, por ele, assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura. Então, vamos imaginar aqui para a nossa realidade. O policial militar era para se apresentar ao serviço, não se apresentou. Comandante da, né, espera contar aquele prazo de meia-noite, do outro dia subsequente, e o comandante da unidade já lavra aqui uma parte, lavra um termo de deserção. Lá no manual do, do, da PM, fala sobre uma parte, né, a parte de deserção. Então, o que acontece? Acontece junto com duas testemunhas idôneas, vai fazer, ó, a lavratura dessa parte, depois vai proceder ao inventário do militar, deve ser separado os pertences pessoais, dos pertences da fazenda pública, tudo lá no manual de exerção, perfeito? Parágrafo primeiro, a contagem dos dias de ausência para efeito da lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á a zero hora do dia seguinte, aquele em que for verificada a falta injustificada do militar. Militar era para entrar 24 horas de serviço na segunda, quando que começa a contar os oito dias da deserção? A partir da meia-noite, né, que será terça, meia-noite da segunda para terça. No caso de deserção especial, previsto no artigo 190 do Código Penal Militar, a lavratura do termo também será imediata. Aí eu coloco aqui, porque ele faz reflexo a outros artigos, mas eu busco para você não precisar parar e ir buscar, você ganha velocidade. Então já está no quadradinho embaixo mesmo. Olha só, quais são os tipos de deserções especiais? deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou da aeronave, né, militares da marinha e da aeronáutica, de que é tripulante ou do deslocamento da unidade em que se serve. Pena, detenção até três meses. Cuidado para essas características aqui, ó. se após a partida ou deslocamento se apresentar dentro de 24 horas a autoridade militar do lugar, ou na falta desta autoridade policial para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente. Então vamos imaginar que o navio partiu, militar se apresentou até 24 horas, deve se apresentar ao comandante da unidade onde o navio estava atracado, no nosso exemplo, ou para uma autoridade policial que o encaminhará para uma unidade militar. aí é detenção até três meses. O parágrafo primeiro é o seguinte, se a apresentação se der dentro de prazo superior a 24 horas, apresentou-se depois de 24 horas, mas não passou de cinco dias. Do segundo ao quinto dia, depois de 24 horas, aí é detenção de dois a oito meses, perfeito? Apresentação até 24 horas, até 24 horas da partida do navio ou da aeronave, é detenção até três meses. Superior, prazo superior a 24 horas, inferior a cinco dias, detenção de dois a oito meses. Se é superior a cinco dias e não excede a oito dias, detenção de três meses a um ano. Valdinei, e se for superior a oito dias? Aí está configurado o crime de deserção. Beleza? Vamos prosseguir. Se superior a oito dias, detenção de seis meses a dois anos, que é o quântum da pena lá da deserção. Beleza? Aumento da pena. A pena é aumentada de um terço, se se tratar de sargento, subtenente ou suboficial. Aumenta de um terço. Cuidado com esses quântums de pena, de aumento, cai muito em concurso. E aumenta da metade, se é oficial. Se for sargento, subtenente ou suboficial, aumenta-se de um terço. Aumenta-se de um terço. Se for oficial, o desertor, aumenta a pena dele da metade. Perfeito? O desertor que não for julgado dentro de 60 dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo. Mas a regra é que 60 dias é o prazo para terminar o processo. Acabou 60 dias, deve ser posto em liberdade. E aí vai continuar respondendo em liberdade. Processo de deserção de oficial. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, oito dias, o comandante da unidade ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará lavrar o termo de deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando com duas testemunhas idôneas, publicando em boletim o documento equivalente, acompanhado da parte de ausência. Praticamente a mesma regra do nosso manual de deserção da PM, ok? Aí fala que a remessa desses termos tem que ser mandada à Auditoria Militar. Pra quê? Pra que o Ministério Público Militar, por meio do seu promotor de justiça militar, o titular da ação penal, tendo em vista a prática do crime de deserção, ofereça a denúncia, se for o caso. Certo? A autuação e vista ao Ministério Público. Após os procedimentos administrativos tiverem sido feitos, tiverem sido prontos, aquilo lá vira um inquérito policial militar, a regra é a mesma, pra quê? Pra apurar autoria e materialidade, e após ter elementos, elementos probatórios de que aquilo ali realmente praticou, aconteceu o crime de deserção, o que é que vai acontecer? Manda pra Auditoria Militar, a Auditoria Militar encaminha, algum juiz encaminha os autos pro Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia. E aí esse militar, ele vai responder criminalmente por esse crime de deserção. Perfeito? Prosseguindo, vamos falar do rito processual, que eu acho que, não imagino que deva cair pra vocês, porque essa aqui é uma parte mais processual, né? Pra procurador, pra Ministério Público, tudo mais. E depois o julgamento. Vamos ao capítulo 3, que é mais importante. Do processo de deserção de praça, com ou sem graduação, e do praça especial. Inventário de bens deixados ou extraviados pelo ausente. 24 horas depois de iniciada a contagem dos dias da ausência de um praça, o comandante da respectiva unidade ou autoridade competente, encaminhará parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização, que mandará inventariar o material permanente da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo ausente, com a assistência de duas testemunhas idôneas. É bem possível, meus amigos, que quando o militar se desertou lá no alojamento, no veículo dentro dele, que deixou dentro da corporação, por exemplo, e no seu armário, em qualquer lugar que estava sob poder do desertor, tenham ficado alguns bens da fazenda pública, alguns bens públicos. Nesse caso, tem que fazer um inventário. Por quê? Porque a fazenda não pode ter prejuízo com esses bens que estavam cautelados para o militar. Quando a ausência se verificar em subunidade isolada ou destacamento, o respectivo comandante, oficial ou não, providenciará o inventário. Se for numa unidade afastada, que não é comandada por oficial, o responsável comandante pela unidade. Parte de deserção, decorrido o prazo para se configurar a deserção, oito dias. Oito dias. Cuidado que prazos, assim, a UFMT adora. O comandante da subunidade ou autoridade competente encaminhará ao comandante ou chefe competente uma parte acompanhada no inventário. Viu que ficou configurado o crime de deserção, passado o prazo, manda-se toda essa documentação, esse processo, essa parte do inventário, tudo porque no final isso vai fazer parte do processo da ação penal. Da ação penal. Recebida a parte, fala quais são as regras que o... quais são as regras aqui que o comandante da unidade deve ter quando receber todo aquele material, né? Serão mencionadas as circunstâncias do fato, no termo de deserção, o manual de deserção da PM. Fala, inclusive, de fazer buscas e ter alguns termos de buscas assinados por esse... nos locais onde os militares foram buscar o desertor. Perfeito? Consumada a deserção, consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. No nosso caso lá, do manual de deserção da PM, fala que deve ser informada ao chefe de pessoal, ao chefe de pessoal, para que providencie a suspensão imediata do pagamento, o bloqueio de alguma verba que esse desertor tinha para receber. Então, você vai estudando essa parte aqui com o manual de deserção, conferindo as particularidades da legislação estadual, que é para onde você vai fazer concurso, e as regras gerais, que são aqui do Código Penal Militar. Perfeito? Se a praça for estável, será agregada, fazendo-se em ambos os casos, publicação em boletim ou documento equivalente do termo de deserção e remetendo-se em seguida os autos à auditoria competente. Perfeito, amigos? Veja que nós terminamos essa parte aqui que está faltando. Se você continuou com dúvida ainda, mande um e-mail. Mas, como eu disse, você confira, você compare o manual de deserção da PM com as regras gerais do Código de Processo Penal Militar, que tudo vai dar certo. Tranquilos? Um abraço e até a próxima!